Pesado internauta, a minha experiência pessoal que eu quero dividir com você hoje é a do copo de água para obter respostas, em especial durante o sono. Como é que funciona? Você enche um copo com água, pode ser de 200 ml. Você mentaliza a sua pergunta, o seu questionamento, você pode dirigir o seu questionamento, a sua pergunta para o universo ou para o seu subconsciente. Antes de dormir, você toma metade do copo de água e dorme, outro dia quando você acorda, você toma outra metade e aguarda a resposta. Muitas vezes a pessoa sonha com a resposta durante a noite, antes mesmo de tomar a outra metade do copo de água. Mas para mim, algumas vezes, funcionou durante o sono, a resposta veio em sonho. E outras vezes, a resposta veio em eventos como este que eu vou compartilhar com você. Eu recebi o ofício da justiça para responder a um processo. E eu estava ansioso com aquilo, preocupado de como sucederia aquele processo. E peguei e tomei a metade do copo de água, mentalizei a questão, se me traria alguma coisa negativa ou positiva, como seria lidar com aquele processo, com aquelas acusações. E tomei a metade do copo de água e fui dormir. Durante o sono, durante a noite, eu não sonhei nada, absolutamente nada. Acordei no dia seguinte, tomei a outra metade que sobrou, né? E toquei o meu dia livremente. E naquele dia seguinte, ocorreu o quê? Eu precisei pegar o carregador de bateria emprestada do meu vizinho. Ele era um carregador meio grande, meio antigo, que tinha pelo menos dois botões. E um dos botões, quando a gente acionava para carregar, ele ficava verde. E transcorreu de forma, naquele dia, no final daquele dia, que eu obrigatoriamente tive que ficar com o carregador de baterias no meu quarto de dormir. Porque o vizinho saiu de casa e eu não podia entregar para o vizinho. E tirei, eu acabei de carregar as baterias que eu precisava, tirei da tomada o carregador. E não conseguia apagar a luz verde. E por mais que eu tentasse apagar aquela luz verde, eu não consegui, não descobri como. E não podia perguntar para o vizinho como é que se apagava, porque ele nem em casa não estava. Aí eu fui dormir numa boa. Mas ficou aquele carregador no meu quarto a noite toda com aquela luz verde acesa. O que que eu entendi? Que aquele acontecimento, aquela luz verde, era a resposta daquilo que eu havia perguntado para o copo d'água na noite anterior. Quer dizer, ó, sinal verde para você, não tenha receio, não tenha medo, vá em frente. E daí arrumei um advogado, respondi o processo, o julgamento veio. E realmente deu certo. Porque o resultado desse processo me trouxe muita alegria. Eu fiquei muito feliz com o julgamento. Porque eu fui absolvido de todo tipo de acusação que tinha naquele processo. E eu fiquei muito feliz. Eu me senti com a honra lavada. Nossa, de caráter renovado. Então, prezado internauta. Agora, é claro, se você pretende, suponhamos que você queira sonhar com a resposta daquilo que você precisa, você não pode, por exemplo, fazer uma alimentação muito pesada antes de dormir. Você não pode beber, ingerir bebida alcoólica e dormir super pesado. Fica muito difícil para o seu lado astral, para a sua psique trabalhar o sono para você. Então, o ideal é, se você vai fazer esse processo do copo d'água para obter respostas através de sonhos, Então, você deve ir dormir bem leve. Aquiete a sua mente de uma a duas horas antes de pegar no sono. Faça uma leve meditação para silenciar a sua mente. Antes de dormir, tome a metade de um copo de água. Deixe o copo ali do ladinho da cama, ou num bidê. E mentalize a sua questão, é claro, pergunte o que você quer saber. Você pergunta o que você quer saber, toma metade do copo d'água, deixe ali no bidê do ladinho da cama, no quarto. No outro dia cedo, quando você levantar, toma a outra metade do copo d'água toda. Porque você tem que ir dormir leve, tranquilo. De preferência, não coma carne de gado, nem de frango. Faça um lanchinho leve, vá dormir leve, tranquilo, com a mente silenciada, para que o cosmos possa interagir bem com o seu subconsciente e responder aquilo que você precisa. Não põe em risco a resposta que você quer obter, tomando 10 cervejas antes de dormir, comendo um churrasco inteiro, mais linguiçinha, fazendo aí uma digestão para a noite toda. Não faça isso. Mas vá dormir tranquilo, leve, com a mente silenciada. E é maior a oportunidade, a chance que você terá de receber a resposta em sonho. Mas veja bem, tal como no meu exemplo, se você não receber a resposta em sonho, de alguma outra forma, o cosmos, o universo, pode proceder a resposta para você. Nessa experiência que eu estou dividindo com você, a resposta não veio através de sonhos. Veio através daquele carregador verde que ficou ali a noite toda com aquela tomada verde acesa. Era uma tomada de uns 4 cm por 4, uma tomada grande, que a gente acionava ela e depois eu tentei fazê-la desligar, apagar, mas não achei a... e até hoje nem sei onde se desliga aquela tomada. Entreguei o carregador lá para o vizinho e ainda não consegui saber onde é que se desliga a luz verde, porque você tirava o carregador da tomada elétrica, de energia, e mesmo assim continuou a luz verde, no meu caso. Então ali veio a resposta e foi aquela a resposta. De alguma outra forma, o cosmos, o universo, vai providenciar a resposta para você. Ou alguém vai vir falar para você com este assunto aí. Eu falei sobre esse assunto do copo d'água para um colega meu, e ele fez essa experiência. Daí ele falou para mim que ele tomou metade do copo de água e foi dormir. Outro dia cedo ele tomou metade do copo d'água e de manhã cedo, já naquele dia, a pessoa veio falar com ele o assunto que ele queria saber. Ele não sonhou, mas obteve a resposta do cosmos. Tudo deu certo. Então, prezado internauta, era essa experiência que eu queria muito dividir com você. Seja autoconfiante, confie em si mesmo. Não fique consultando pessoas por aí. Porque quando você consulta videntes, espíritas, cartomantes, horóscopos, etc., você dá poder para outras pessoas sobre a sua vida. Isso é muito grave. E quando eu me refiro a pessoas, prezado internauta, eu não estou falando só de nós, humanos de carne e osso. Sempre, o tempo todo, aqui no meu canal, em qualquer playlist que eu me referir a pessoas, eu estou me referindo a pessoas invisíveis, as pessoas espirituais, a todo tipo de pessoa. Que neste planeta e no universo tem N tipos de pessoas. E o ego está em todas as criaturas, sejam elas carnais ou não. Prezado internauta, façam a interação com o seu subconsciente para obter respostas, a partir do copo de água. Sempre que você fizer esse procedimento do copo de água, na manhã seguinte, tome o resto de água certinho, mantenha, leva a sério, para que o universo veja que você o leva muito a sério. Cumpra o devido do procedimento, que é tomar a metade do copo de água antes de dormir e a outra metade ao acordar imediatamente. Prezado internauta, espero que a minha dica e o compartilhamento da minha experiência com você venha a somar para você, a te fazer mais forte e mais independente e mais iluminado. Querendo, deixe um comentário, terei maior prazer em interagir com você. Deixe o seu like e eu te sou muito, muito grato e de coração. Obrigado, sim!